Oi gente linda, está no programa Tudo Mais. Que alegria poder estar mais uma vez aqui com vocês. A gente sempre se diverte junto, eu tenho certeza que hoje vocês vão amar esse programa, porque está cheio de novidades. Vocês vão amar, gente, o meu convidado de hoje. Por quê? Ele é cantor, ele é compositor, ele é pastor. Gente, o homem é tudo, gente. O homem é tudo. Eu estou falando de quem? De quem? De quem? Pastor Lucas! Está aí, tudo bem, querido? Prazer ter você aqui no programa Tudo Mais. Na Rede Boas Novas, você viu que a gente separou esse espaçozinho especialmente pra você, né? A gente costuma sair, a gente vai na praia, mas hoje a gente falou, vamos... Já que o pastor Lucas, ele é de fora, você não é daqui do Rio de Janeiro, então vamos mostrar pra ele um pouco da Rede Boas Novas, fazer aqui mesmo. E seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Eu fico até feliz, porque toda vez que eu venho pro Rio, eu trago frio, né? Ah, é? Se a gente fosse na praia, a gente teve muito sucesso. Que bom, que bom. Muito obrigada. Você é de onde? Eu sou mineiro, nasci em Santa Vitória, Minas Gerais, e eu moro hoje no interior de São Paulo. É uma cidade chamada Arta Nogueira. Que bacana. Você nasceu num lar evangélico? Nasci num lar evangélico. Os pais são evangélicos? São, são. Cresceu cantando na igreja? Aquele menininho que fazia culto dentro de casa? Aquela história? Aquele menininho que ficava mexendo na bateria depois do culto, atrapalhando os músicos. Olha que bacana. Que legal. A gente quer saber tudo da sua vida. A gente sabe que você tá com um trabalho muito bacana pela MK. Queremos saber como que você chegou até na MK. Eu sei que você passou por um caminho muito longo, né? Canta desde criança. E compositou. Já escreveu música pra tantos cantores como Aline Barros, Bruna Carla, William Nascimento. E tá aí agora com seu próprio CD. Você já imaginava ser cantor? Na verdade, assim, na adolescência, eu tinha esse sonho que a gente cantava. Então eu imaginava aquele palco enorme, tipo um palco do Rock in Rio. A gente na minha frente. O cara dizendo, senhoras e senhores. Na minha adolescência. Eu conheci meu sogro e pastor, o pastor Maurício Ramel, aos 15 anos de idade. E ele foi um cara que me ensinou um princípio sobre o amar, o que Deus tá me dando hoje. Me apaixonar pela igreja local. Então, a partir dos 15 anos, eu comecei a perder um pouco esse foco. Eu comecei a ministrar na minha igreja. E muito apaixonado pela igreja local. E essas pretensões de disco, eu entendi que o chamado não tinha a ver com o CD ou não. Mas tinha a ver com o que eu tinha que fazer pro Senhor. Eu comecei a ministrar na igreja. Comecei a pregar nas escolas. Eu sou pastor de jovens na minha igreja. Comecei a pregar nas escolas da minha cidade. Comecei a fazer algumas coisas com a juventude. Até que, de repente, tudo aconteceu. Que bacana. E nós vamos falar, lógico, bastante do seu trabalho, da sua carreira. Você falou que é pastor de jovens. Eu também já fui pastora de jovens. Eu sei o desafio que é ser pastora de jovens. Na verdade, eu fui consagrada pastora na minha juventude. Muito jovem. E é um desafio, né? Você trabalhar com jovens nesse tempo que a gente vive. E a gente subir no púlpito, pegar no microfone e falar Jovem, fica firme. Jesus é contigo. Vá em frente. Segurar o jovem na igreja é muito difícil. Quais são as estratégias que Deus tem te dado pra pregar pros jovens na sua igreja? Olha, na verdade, de uns anos pra cá, eu sempre fui aquele pregador convencional de jovens. Então, você chama o pregador de jovens, a primeira coisa que ele começa a falar é de namoro. É. E não pode, não pode namorar o que é cristal. Tem que ser namoro igual da Xuxa. Beijinho, beijinho, beijinho. Isso. É desse jeito. Sempre a pregação é o pecado, é o pecado, é o pecado. De três anos pra cá, o Senhor mudou meu pensamento sobre isso. Tem um texto na Bíblia que diz Aquele que é sujo, suje-se mais. Aquele que é limpo, limpe-se mais. Então, quando alguém olha pra si e se sente sujo, a tendência dele é não se preocupar com uma outra sujeira. Quando a gente, por exemplo, tá com a roupa do dia a dia, a mulher, por exemplo, quando faz a unha e ela vai lavar a louça, ela não quer estragar a unha. Então, ela põe a luva, o briga do marido a lavar. É. É, desse jeito. Mas quando ela não tá assim tão caprichosamente, ela não se importa com algumas coisas. A gente não se importa em sentar em qualquer lugar quando tá sujo. A gente não verifica pra sentar, não verifica pra encostar. Mas se a gente tá limpo, há um cuidado. Eu tenho falado muito sobre a graça e sobre a fé correta, de olhar pra si e crer no que Cristo fez na cruz. Que Ele me torna limpo todo dia. O sangue dEle não foi só pra aquele tempo, é pra mim hoje. Então, se a nossa juventude, ela acreditar que ela está limpa por Jesus, a tendência é eu não querer me sujar, porque eu estou limpo. As minhas vestes estão bonitas. Eu não vou me sentar em qualquer lugar, eu não vou em qualquer lugar. Então, eu mudei um pouquinho o rumo das coisas. E isso tem dado muito certo pra nós. Que legal. Tem funcionado, a juventude tem chegado, tem permanecido. Então, a gente cuida e tenta mantê-los perto de Deus. Porque essa fase passa, a gente cresce, a gente casa. A gente vence alguns pecados que não conseguia vencer na juventude. A gente para de olhar pra algumas coisas. A idade vai mudando. Então, eu acredito que a ideia é fazer eles ficarem limpos. Você é um pastor jovem, claro. E a gente vê, né? Pô, pastor, às vezes, tem que usar gravata, tem que usar terno. Você tá aqui de tênis, camiseta. E eu acho isso muito bacana, né? Que a gente tem que pregar. É pregando pros jovens. Então, vamos se vestir como eles. Porque nós somos jovens. Eu recebo, às vezes, algumas críticas nas redes sociais. Pô, Naná, você usa maquiagem, né? Aqueles clientes tradicionais. Eu uso cordão. Você passa pelo mesmo... Pelo... Por isso. Tenho certeza. Mas é legal, porque os jovens, eles olham e falam assim, Poxa, eu consigo me enxergar ser como ele é. Olha, ele é pastor, ele é usado por Deus, ele é compositor, ele é cantor. Olha, ele tem feito a diferença na geração dele. Ele usa uma camiseta, ele usa um jeans, ele usa um tênis e eu acho isso muito bacana. E eu tenho certeza que Deus tem te usado dessa forma. Amém? Gente, olha. O homem, vai nessa. O homem, ele cozinha muito, gente. Verdade? A produtora até falou assim, olha, ele tava um pouco com medo, né? Porque ele não cozinha muita coisa, mas vocês pediram pra ele cozinhar alguma coisa. Mas ele faz, gente, um sanduíche natural que dizem que... Você é de onde mesmo? De Arthur Nogueira. Não existe sanduíche natural em Arthur Nogueira igual a esse. Não existe. Esse é o número um. E nós vamos conferir hoje aqui no programa Tudo Mais. E Naná vai provar. Não saia daí que já já a gente volta com sanduíche natural e nós vamos para o break com música. Vamos com música? Bora, bora. Então vamos lá então. Deus está culpando de mim, os detalhes cuidadinhos, o seu amor é sobrenatural, faz o que eu me sinto especial. Deus está culpando de mim, os detalhes cuidadinhos, o seu amor é sobrenatural, faz o que eu me sinto. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais boas novas, mais, mais paz de Deus pra mim.